E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribaslo HD, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MC, se tudo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Ribaslo HD. Então é o seguinte né rapazadinha, bora lá reagir às batalhas e vai deixando o like, bora, 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 bora. Cê tá entendendo? Calma, porta, que eu vou chegando, te batem, passa, até porque eu vou chegando, calma, que eu vou te batendo nessa praça. Essa é a Maria, não é Ana Maria Praga, mas não tá rimando nada, cê é Ana Maria Praga. Então tá, eu tô chegando hoje, eu sou singelo, cê calma, será que vai ser mais um dos a zero? Talvez não, talvez não, só que hoje eu sou vinda, acaba com a sua plantação, sou uma praga do Egito. Só que não é forte, sinceramente, no seu pescoço, toma corte, cê conta com a sorte, rima de suporte, praga do Egito, eu sou a praga da Norte. Por exemplo, sempre perdido, entende? Nova geração, cê não me surpreende, só rima de suporte, olha só quem diria, amaria, mas suas rimas amaria e odiaria. Por isso mesmo, isso é uma heresia, você não faz freestyle, eu faço poesia. Por isso mesmo, que hoje cê para no chão, essa é a educação, educo a nova geração. Pra cê entender que na verdade cê não passa, eu trago o versado, sua vida tá na minha palma. Conhecem o JP, é barras e barras, pra essa nova geração, Maria traz aulas e aulas. Barras e barras e barras, cê pensa que o meu freestyle é o madito. Quando eu parei, você era o Murica, mas quando eu voltei, o puto de Paris não pega. Mas entende, moleque, tá no slick ou tá nesse trap? No flow, cê não arruma nada comigo, eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treque. Só que calma que o Breno nos cobra, você é o João Pedro Treque ou Tric, só que eu não importa porque eu faço minha manobra. Você falou mano, até que eu mudei, sabe que o Jaguima agora sempre virou freguês. Parou de batalhar e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez. O que eu não fiz, levanta Guarulhos, levanta os amigos, levanta a minha game. TBDA e TFMS, eu tenho tudo aquilo que você não tem. Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz, sabe por que os freestyle e eu os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Breno. E o Breno se virou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival. Quando entrou com as batalhas de dupla a gente se trombava, quando trombava até no individual. O que é que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim. Você tem todos os títulos que eu não tenho, mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredito em mim. E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você. Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota, eu acreditei no JP. Porque não tem como você puxar algo pra cima sem você sair do esculate. Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara, porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo. E não que isso seja necessário, às vezes quem tá comigo também vai pra cima. Às vezes também não consegue salário. Eu lembro que foi o Z, falou até de barras e barras. Calma que eu mato o JB, contra o Breno Zé, barras e barras. Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé. Eu jogo tipo Dario com cano no cano. Eu sou Mário, tronca não. Eu preferi ser o Will e o Will. O modelo vai pra mim ser idiota. No primeiro parte falou que ele faz manobra. Joias e joias, eu trouxe a manobra. Você trouxe a manobra lá do infinito. Só que eu vou fazendo, essa rima não traia. Então você é o Thanos que tá portando joia. Lembra que pra quem você perdeu, eu tô portando tchaya. Você vai ter que sacar, camarada que eu já vou fazendo. Agora você virou um entulho. Muito da hora, a fabricar de chocolate. Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos. Olha o beat que o cara faz. Olha lá, a reação dele. A carinha dele. Caralho, zan. Essa porra é sem corte. Isso é batalha da norte. O que vocês querem? Vem! Sai do céu! Essa porra é sem corte. Isso é batalha da norte. O que vocês querem ver? Vem! Vem! Uau! Uau! Bata aí, caralho! Cê vai te clara! Pum, pum! Deixa eu mostrar um gostinho pra esses caros. Chamam o el do passado. Eu não preciso rimar rápido. Eles entendem tudo que eu falo. Cê não tem precisão, irmão. Por isso que eu tenho minha disquição. Então, você tá vendo o teu coração. Ele para como um beat na palma da minha mão. É um maço. Eu troco o beat na mão. Porque eu tenho na palma. Você vai ver que eu tenho proceder. E quando eu rimo, eu vencer o teu karma. É. Eu faço o verso e é na palestra. Quando o gato volta pro rato, não tem mais festa. Não tem mais festa. Mas eu vou provando que ele não elabora. E toquei. Até porque eu vou bater. E você sabe bem. A festa eu faço agora. Lembra da SMS. Parceiro, eu causo a revolta. Você não roubou o meu cheque. Eu vim pegar essa porra de volta. Eita. 3, 2, 1. Eu vim pegar essa porra de volta. E hoje eu pego o epazem do rima. E você sabe que hoje eu te bato. Ainda abaixo sua autoestima. Ele falou que o coração tá na palma da minha mão. Eu sou demoníaco. Na verdade não tá na palma. Hoje cê morre. É de ataque, cadito. E aí? Tua rima decorada não me contagia. Tudo que eu faço vicia. O teu cheque não tá comigo. Ele foi pra Maria. Eu perdi de você. E eu perdi pra ela. Teu verso é pior. Agora a pergunta vai ser pra você. Pra retarante. Leva uma retada, doutor. Repetiu a rima, mas cê sabe bem que hoje eu vou além. O cheque tá com a Maria. Olha que engraçado. Nela eu bati também. Cês tão entendendo. Como é que hoje eu tô sagaz. A EMC de suporte. Ninguém te suporta mais. Caralho. 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 Eu não entendo. Eu não compreendo. Quando eu rimo com esse poção. O jogo de vocês é só repetir rima. Parece que virou clima e fazia rima original. Mas eu vou mandando bem. Pois é o que tolero. Três Maria no meu time. Três Maria no inferno. Ué. Eu não tô entendendo. Hoje aqui eu causo seu fim. Ai não sei o que. Vocês roubam a rima. Mas quem que pegou a rima do Tafim? Ah, pelo amor de Deus, a que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro, calou sua boca e engole o choro Mata ele, tio, mata ele Vem, rima, vem 2 e 3, 2, 1 Eu já engoli muito choro desde que eu saí de casa com 11 anos quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia, ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão, eu não preciso engolir o choro, porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando, tem que engolir muito choro, você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também, já engoli choro também, já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro, que eu vou chegando agora, sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro, por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando, seu choro é de frustração, o meu choro é cafolha e nós saímos campeão Faz muito barulh Tô tranquilo e calmo Chego na noite, amasso o Blaubin Cê vai virar alvo Confundi meu mano, logo é o Eungu Roubei a bike, eu sou o Malvo Mas suave, nós tamo aqui Mano, eu tentei, treinei, foi tudo de free Tudo de free Amassando esses caras que não tem que ir Tudo de free Cê é louco e lins, cara tá falando, eu vou ser quem fit Tudo de free Esse ano tá foda, mas vamo aqui evoluir Agora é minha vez Já deu você, comete, já sai daqui Porque você é fraco, você tá ligado O que eu bato sempre que eu faço no beat Pode ir pra que nós dois é de Guarulhos Pode ir pra que nós é Memafsit Mas eu tô no apetite Paro antes que seu coração palpite Dora Eunguim, você perde pro magrão Mas ele lhe dobreu, o JP é seu limite O que eu bico é o céu Você vai pro réu Porque esse cara é muito fraco E rima ele não cumpre com papel Mas deixa que eu passe essa fita comum Porque esses dois é bumbum Ele falou que eu vou virar alvo idiota Eu já nasci sendo um Você não vai entender como que é Essa é a parada Por isso mesmo é que eu vou batendo nesses caras agora Porque eles intitulam de piada Ah não, é tu, 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 tu Tu, tu, tu decorada Por isso mesmo que cê está no meu doce Pisando na calçada sagrada Ah, isso não é calçada da fama Por isso que eles querem grana Esse cara acha que tá preso na escama Mas o final deles vai ser na lama Então, levanta a tua É isso rapaziada, agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like Tamo junto, é nóis Falou rapaziada, vai se inscrevendo Deixando o like aqui no canal Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Tamo junto, é nóis, valeu